Momento da oração Oremos a Deus Ó Deus de Israel Nós queremos estar mais uma vez na Tua presença nesse dia, Senhor E pedir aqui o Teu consentimento, Senhor Para entrarmos no Santo dos Santos Para receber ricas experiências contigo, Senhor Olha para as nossas necessidades Mesmo aquelas que nem conhecemos Nem temos ciência delas Só Tu pode nos soltar, Senhor Dessa carne maldita, Senhor Que sempre nos dispersa, distrai Das coisas que são essenciais para nós Que Tu possa vencê-la Nos ajuda, Senhor Nos socorre Porque os momentos são delicados Em nome de Jesus Tenha piedade de nós, Senhor Abre o nosso coração para receber essas maravilhas Tua A Tua palavra que é verdade Que é escudo, que é pavês Praga nenhuma chegaria à minha tenda Tu disse, Senhor Tu deu ordem aos anjos Para que me guardem Portanto me faz Nos faz, Senhor Andar na verdade Para que sejamos agraciados Tendo um conteúdo elevado Santificado, Senhor Santificado, Senhor E também temos uma expressão Que testifica Da Tua ressurreição, Senhor Ó Deus de Israel Socorre os fracos Socorre os perdidos Que têm eleição Ó Senhor Cura os enfermos Mesmo aqueles, Senhor Que estão longe Das fileiras Da Tua casa Que não estão alistados No Teu exército Mas eles têm eleição Para servir a Ti Alcança eles Por meio dos Teus evangelistas Por meio Dos recursos Que levam a Tua verdade, Senhor Faz eles Chegar nessas comidas Nesta mesa, Senhor Pode proporcionar isso, Senhor A eles Senhor Jesus Ouve a nossa oração Ouve o nosso clamor, Senhor Que os presbíteros Todos desta casa Que Tu levantou, Senhor E estabeleceu Que eles possam Se firmar Cada vez mais Em Ti, Senhor Se fortalecer Dá a plena Visão A eles Para que eles Andem na Tua verdade No Teu caminho Com sobriedade espiritual, Senhor Somente a visão Nos liberta, Senhor De todos os procedimentos Errôneos De todas as coisas Que não são Do Teu agrado Aumenta Amplia a visão No coração deles Em nome de Jesus Todos os líderes Dos exércitos Das tribos Dos grupos familiares Ó Senhor Recebam a visão celestial Com intensa força Agora Rompe dentro deles Pelo poder do sangue Do nome de Jesus E todos os espíritos Enganadores Que trancaram Esta revelação Dentro deles Que o Senhor Agora Jogue o Seu sangue Ali Para destruir Esses bloqueios Das trevas E que eles recebam A vitória O comando de Cristo Internamente Aleluias Deus opera Onde há união Deus trabalha Onde há comunhão O inimigo tem tentado Avalar você E seu irmão Mas em nome de Jesus Ele não resistirá Deus opera Onde há o amor Deus opera Onde é todo Dele o louvor O inimigo tem rugido O inimigo tem rugido Como um leão Mas ele não aguenta Essa nossa união Essa nossa união Deu galar Tua dor Te dá Muitas condições De vencer E uma delas É a união É a união A união A união que Cristo faz Ninguém pode Deber É essa união Que há Entre nós Deus opera Onde há o amor União Deus trabalha Onde há Comunhão O inimigo Tem tentado Abalar você E seu irmão Mas em nome De Jesus Ele não existirá Deus opera Onde há O amor Deus opera Onde tudo Dê-lhe o louvor O inimigo Tem rugido Como um leão Mas ele Não aguenta Essa nossa União Teu calar No dor Te dá Muitas condições De vencer E uma delas É a união A união Que Cristo faz Ninguém pode Deter É essa união Que há Entre nós A união Que Cristo faz Ninguém pode Ó como é bom E agradável Viver em unidos Irmãos Ó como é bom E agradável Viver em unidos Irmãos É como o óleo Precioso Rádio Menorá Operando pra você Melhorar A melhor programação Da web Você encontra aqui Dezoito horas E um minuto É isto aí Dezoito horas E um minuto Diretamente De Chapecó Santa Catarina Este é o programa Orvalho do Irmão Vinculado aí Pela rádio TV Menorá Eu sou a Dilson E aqui comigo Está o Marcelo Andrioli Boa tarde Marcelo Tudo bem contigo Boa tarde Dilson Boa tarde A todos os ouvintes Do programa Orvalho do Irmão Uma segunda-feira Meia friazota Aqui em Chapecó Teve pegar os casacos Mas faz parte Já estava na hora Boa tarde Dani Boa tarde A todos os ouvintes Conectados Que estão conosco Pelo Facebook Pela rádio E TV Menorá E pelo Pão de Judá Não esqueça De curtir Comentar E compartilhar Essa live Para que mais gente Alcance também Essa riqueza Que a gente tem recebido O senhor disse Que a gente precisa Repartir o pão E quando a gente Reparte A rádio A gente também Está repartindo o pão Fiquem conectados Que hoje temos A participação Do ministro Juntamente com o Eduardo E com o irmão Nelson Ramos de Gramada E a equipe Do Orvalho também É isto aí Vamos que vamos Então dar uma olhadinha Na nossa Programação Agenda Ministerial Teve algumas alterações Eu creio que todos Os irmãos Que acompanham A mesa do senhor Já estão por dentro Que foi dada Uma mexidinha Aí né Marcelo É isso aí O culto de recepção Do micro regional De São Paulo Ele foi cancelado Que seria no dia 31 Então vai ter o encontro Micro regional No dia 1º A partir das 14h30 Só que esse vai ser Um encontro No modo virtual Semelhante ao que a gente Tinha na pandemia E tinha na pandemia Aí né Jus Show de bola Tranquilo Creio que Por enquanto É esse desse formato E aí já temos A agenda de junho É isso aí No micro regional De Novo Hamburgo No dia 7 e 8 Que não se sabe Também Se o senhor permitir Vamos ver como é Que vai estar A situação da BR-116 Lá né Para deslocamento E tudo mais E também depois O micro regional De Florianópolis No dia 21 e 22 Então o senhor Está na frente De todas as coisas Se o senhor permitir Essa é a agenda Agora para o mês de junho Tranquilo Mas vamos que vamos Vamos em seguida Para o nosso primeiro Bloco comercial Logo em seguida Já retornamos aí E aí Já temos aí Com a participação Do ministro E com o Eduardo Nelson Vamos estar Conversando a respeito Desse assunto aí Desse versículo E está lá Em Apocalipse 22 Capítulo 22 Versículo 11 Fique ligadinho Já retornamos O que você tem pedido a Deus? Você conhece O grande poder da oração? Judá Livros Tem apostilas De orações doutrinárias Que vão te ajudar Nessa caminhada De transformação Temos também Bíblias e livros Com temas de autoajuda A profundos estudos Espirituais Entre em contato E conheça nossos produtos Fone 519-9696-2678 Enviamos para todo o Brasil Judá Livros Levando o poder de Deus Para você Reino do Zé Assistência técnica De celulares Serviços de troca de tela Troca de baterias Desbloqueios Películas E ainda capinhas de celular E muito mais Avenida Engenheiro Colombo Machado Sales Número 18 Bairro Magalhães Em Laguna Santa Catarina Fone 48998060616 Reino do Céu Facilitando a sua vida Levanta-te vento norte Ventu, vento sul Assopra no meu jardim Para que se derramem os seus aromas Igreja do Senhor Jesus Cristo Em Oro Fino Minas Gerais Cultos aos domingos Às dez horas E às quartas-feiras Às dezenove horas Você é nosso convidado Rojo aqui em Chavasco Duzentos e três Bairro São Judas Fone 359-3505-9761 Ministério Vento Sul Investindo no reino de Deus Ótima rações Empresa especializada em nutrição animal Localizada em Maria da Fé, Minas Gerais Trabalhamos com farelo de soja, milho moído, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte e uma grande variedade de rações Temos entrega rápida direto na sua porteira Entre contatos 035-99702-0594 Ótima rações Qualidade e excelência em nutrição animal Com anos de trabalho e dedicação Mac Coatings Tintas oferece a você a melhor solução em tintas industriais Com laboratório próprio desenvolvemos, produzimos e comercializamos tintas e vernizes de alta qualidade Com isso somos referência no setor moveleiro Trabalhamos também com tintas residenciais e prediais Com alto rendimento e fácil manutenção Nossos consultores te ajudarão a transformar seu projeto em algo único Construímos parcerias duradouras e bem sucedidas Com transparência e responsabilidade socioambiental Com a certeza de clientes satisfeitos Faça parte dessa equipe Seja um representante da sua região Telefone 549-8136-9653 Mac Coatings Tintas Produtos profissionais para profissionais exigentes Amanda Volt, design de sobrancelhas Brown lamination, lash lifting e micropigmentação Com técnica exclusiva, encontra o design ideal que realça a beleza e a expressão natural de cada rosto Entre em contato e agende uma avaliação gratuita Fone 549-9156-7947 Atendimento em dois irmãos Amanda Volt, renovando olhares Procurando qualidade, ótimo atendimento e o melhor preço O Mercado e Açougue BM é o endereço certo Carne fresquinha, pão quentinho e tudo o que você precisa para fazer seu rancho E ainda, com entrega grátis Siga-nos nas redes sociais e acompanhe as promoções Fone 549-919-4543 Rua Portugal, número 234, bairro Eugênio Ferreira, em Canela Mercado e Açougue BM, sua melhor escolha Ana Paula da Silveira Revisora e corretora textual Serviço personalizado de acordo com a sua necessidade Revisão ortográfica e gramatical Reescrita de trechos para eliminar plágio Acompanhamento do começo ao fim do seu TCC Revisão de traduções, livros e materiais produzidos por editoras, revistas e jornais WhatsApp 499-8405-5831 Ana Paula da Silveira Confiança, eficácia e credibilidade Rádio Menorá Operando para você melhorar Número 1 na internet E no seu rádio Deus falou do céu Abraão Vinde a mim Abraão Respondeu Ó meu pai Eis-me aqui Deus falou do céu Abraão Toma teu filho A quem você tanto ama Leve amor e me dê sacrifício Abraão Abraão Obedeceu Iria dar seu filho Amado a Deus Será que estamos preparados Para o que há de vir Oferecer em sacrifício Tudo que o nosso Deus pedir Deus provou Deus provou Abraão Te provar a irmão E foi por fé Que ele foi até o Monte Moriá Em vez do seu filho Foi um cordeiro Que morreu em seu lugar Sem fé é impossível Agradar a Deus Será que estamos preparados Para o que há de vir Oferecer em sacrifício Tudo que o nosso Deus pedir Deus provou Deus provou Abraão Te provar a irmão E foi por fé Que ele foi até o Monte Moriá Em vez do seu filho Foi um cordeiro Que morreu em seu lugar Sem fé Toma teu filho Toma teu filho A quem você dá A minha rádio preferida Preferida Rádio Menorá A rádio que se liga em você Baixe o aplicativo Pão de Judá E acompanhe nossa programação Vinte e quatro horas no ar É isso aí Retornamos aí com a nossa programação Programa Orvalho do Irmão Diretamente de Chapecó Santa Catarina Segunda-feira Bençoadíssima aí Temperatura agradável Pra quem gosta de um friozinho Ele chegou devagarinho Mas vamos dar uma olhadinha aí Marcelo Quem que está ligadinho conosco Pelo Facebook Isso aí Vamos ver aí Rose Fontoura Ligadinho conosco Noeli Kérperes Maria Vauleite Andréia de Oliveira Rita Garbim Vanusa Ramos Também ligado conosco Márcio Andrioli Adriano Tiziane Jane Oliveira Quem mais? Quem mais? Lorivan Kunz Keller Simone Rodrigues Filipim Odete Soares Berlim Marcos Filipim Gabriela Zarias Também ligadinho conosco Enzo Marshall Né? Jéssica Capelete E eu Isaac Felisberto Também Né? De Sobradinho Ligado conosco aqui E o Edmundo O Edmundo também Edmundo Humberto Cabas Correna Também ligadinho Conosco aqui Edilson Maravilha Maravilha Um abraço a todos vocês aí Já senta o dedo aí No like aí Já Dá o seu like Seu joinha aí Também compartilhe Essa live aí Para mais pessoas aí Os teus contatos aí Possam Estar também Acessando essa programação Mas Vamos que vamos Já estamos aí Com nossos convidados aí Que já estão conectados Conosco Ligadinho aí Direto de Cachoeira do Sul Ministro Sérgio Boa tarde Boa tarde Maldios Boa tarde a todos aí Do estúdio E aos convidados aí Os presbíteros Né? Que estão com a gente E A audiência do programa Que Deus abençoe a todos nós Amém Eduardo Boa tarde Tudo bem aí? Boa tarde A todos os irmãos aí Que Deus Esteja abençoando cada um Amém Gramados Loureiro Nelson Boa tarde Boa tarde Irmãos Os presbíteros aí Irmãos Sérgio E todos os irmãos Que estão acompanhando É Estou aí Então Graças a Deus E estamos mais uma vez Pela graça do Senhor aí Nessa programação aí Né? Para somar aí Aquilo que Deus Tem para nós aí E eu vou começar Com o irmão Sérgio aí Deixando para ele aí Um tempinho livre aí De ele colocar O que o irmão Sentiu no coração aí De trazer aí Para nós Esse momento aí Irmão Antes de nós ir Para o nosso tema Aqui de hoje É Eu creio sim Que agora Segundo o culto mundial De ontem Deus quer Através Daquele conteúdo Trazer uma revelação Do verdadeiro sentido Da cruz Né? Do Senhor Que é uma coisa Que a igreja não assimilou ainda E por não ter assimilado Essa verdade poderosa de Deus Que é a cruz A gente vive a imitação da vida Aqui Tentando fazer Imitar um Cristo ressurreto Onde a frustração é total De nossas vidas na igreja Porque não conseguimos isso Então O versículo Que foi trazido ontem Primeira Coríntios 2 2 Fala de um Cristo Crucificado Né? Então Isso significa que Eu tenho que Aplicar a cruz Na Minha vontade Pessoal e própria Que é o ego, né? Para que Ele não tenha mais força De se manifestar Através da nossa vida Fazendo com que a gente Fique Brincando Imitando o Espírito E a obra do Espírito Nós temos que Agora Restaurar o temor do Senhor No nosso coração Através daquela luz Que veio ontem E E viver a verdadeira vida Como servo do Senhor E não Determinando Nossas ações E caminhos Como nós estamos Fazendo hoje Cheio de conhecimentos Mas não seguindo Nada Da verdade De nível prático Então Isso é um problema Geral da igreja Que Deus vai tratar Agora a restauração Do temor do Senhor No nosso coração Amém Glória a Deus Mas ministro Nós Tivemos aí A direção De estar compartilhando Hoje Sobre Apocalipse 22 Versículo 11 Que Vou ler aqui Diz assim Continue o injusto Fazendo injustiça E continue o imundo Ainda sendo imundo O justo Continue na prática Da justiça E o santo Continue A santificar-se Então esse foi o versículo Que Foi nos dirigido aí E eu já quero passar lá Para o Eduardo Começar aí Né Fazendo as colocações Aí Amém É É um É um versículo assim Que Que nos assusta Em parte Porque Quando a gente Olha para esse versículo A gente vê assim Que O imundo Está obedecendo Ele está cada vez Mais imundo Né O justo Não está Fazendo aquilo Que Deus disse Né O santo Não está Se santificando E aí Eu queria fazer Uma conexão Deste versículo Com o salmo 51 Onde Davi Disse assim Senhor Tu é Se tu me julgar Tu é justo No teu falar E no teu julgar Esse momento Que a igreja Está vivendo Que a gente enxerga Assim Absurdos acontecendo Né Coisas Espantosas Acontecendo E a gente enxerga Parece que a igreja Está dormindo Parece que O que que o irmão Poderia compartilhar Assim com nós É essa Realidade mesmo A igreja Não está Se santificando Mais O mundo Está cada vez Mais Imundo O que que o irmão Poderia compartilhar Com nós Esse versículo É exatamente O que está acontecendo Aqui É O mundo Continua cada vez De mal a pior Porque o mundo Jovem no maligno E a iniquidade E a iniquidade Multiplicada Está estabelecido O reino De satanás E está pronto Para iniciar Como a bíblia Profetizou Agora o que está Em desacordo Com a vontade divina É A casa de judá Que eu considero Que é o frescor O povo que traz O frescor do espírito Está Completamente Omitindo A luz divina Não quer viver Os padrões de Deus Para fluir O bom aroma Que é Cristo Então Deus tem uma turma Um número muito grande De pessoas Na igreja Que conhece Bastante O tema Do evangelho Do reino Mas Esse conhecer Não é suficiente Para Colocar por terra O governo Do ego humano Não é suficiente Então a igreja Resolveu A viver Os seus padrões É Naturais Vivendo aqui dentro Um Legalismo Vivendo aqui Uma libertinagem E vivendo aqui Uma vida religiosa A vida religiosa É aquela que imita O Espírito Santo O fluir do Espírito Santo Então O que que tem Que atrapalha O corpo de Cristo De se mobilizar Através dos membros É a vontade humana É o ego A vontade humana Ela está prevalecendo No coração Dos crentes E a pessoa Conhecendo Os caminhos Do Senhor Não quer viver Escolheu Não quer viver Não quer se Por exemplo Se nós tivéssemos Sensibilidade Nesse momento Se nós tivéssemos Com a consciência Limpa O Espírito Santo Iria Nos convencer Amorosamente Sem imposição Nenhuma A estar Clamando Para a remoção Desses Desses males Que estão previstos Vir sobre A igreja Do Rio Grande do Sul Que é os confins Da terra É óbvio Que Deus ia começar Por aqui O julgamento Porque aqui Foi o último O último Terreno Que Deus Pisou E derramou Aqui a sua unção Que Deus Vem há dois mil anos Migrando E expandindo O seu evangelho Do reino Por vários lugares Até E quando se completou Esses dois mil anos Chegou aqui no sul E Aqui O derramar Do Espírito Santo Foi tão intenso Como não foi Em outros lugares Não creio Que houve Algo semelhante Antes Na história Embora A gente Observando Os dois itens Do evangelho Do reino São capitais Para trazer A glorificação Da igreja Que é A recuperação Da justificação Pela fé E a recuperação Da restauração Do senhor São os dois itens Então no ano No ano de 1500 Na Alemanha Martin Luther Trouxe Pelo poder Do espírito Trouxe A justificação Pela fé Restaurou Essa verdade E dali E dali pra frente Ninguém mais Conseguia Enganar O povo De que tinha Que comprar Salvação E pagar Salvação No ano de 1650 Por ali Deus usou Algumas pessoas Da França Outros da Inglaterra Para trazer O item A restauração Do senhor Que É o item Capital Para colocar você Na glória Antecipada Que é o milênio Da paz Só que 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 adianta Deus trazer Conteúdo Se você não Está de acordo Em obedecer O senhor Então Se é Deus Onde está A minha honra Ele pergunta Se eu sou Deus Onde é que está O meu servos Se eu sou rei Onde é que está O meu servos Não tem A gente diz Sou servo do senhor Mas na verdade Aquilo é só Da boca pra fora Porque A nossa Nosso dia a dia É uma vida Independente de Deus E estamos Assim Em desacordo Com O que o senhor Deseja e quer Da minha vida É isso aí Mas Aos anunciantes Aí do reino Aí também Agora nós vamos Trazer agora Esse momento Importante também Que é os anunciantes Do reino E logo em seguida Nós retornamos Aí com a nossa Programação Então todos os ouvintes Aí que estão Conectados conosco Não saiam daí Mas Vão compartilhando Essa live Para que Mais pessoas Possam receber Esse foi só Um aquecimento Aqui Já já Voltamos Então com a nossa Programação Aumente o volume 24 horas Com você Um show de rádio O meu coração Se regozija no Senhor A minha força Está exaltada no Senhor O meu coração Se regozija no Senhor A minha força Está exaltada no Senhor Santo é teu nome Santo é teu nome Santo é teu nome Há 60 anos Eu vira perucas Está presente Proporcionando Lindas transformações Na vida de muitas mulheres Agora somos Eu vira Espaço de beleza Além de perucas E mega hat Com a excelência Que você já conhece Temos serviços De cabeleireiros Manicures Massoterapeuta Depilação E muito mais Agende seu horário 549-9177-5802 Rua General Arcida Rocha Nóbrega 1214 Em Caxias do Sul Ressignificando Seu momento A Airbus É uma empresa Especializada Em prestação De serviços Para a agroindústria Trabalhamos com montagem Fabricação E manutenção De peças E equipamentos Para transporte Secagem E armazenagem De grãos Atendemos fábricas De rações Indústrias de óleo Usinas de concretos Prémoldados Cuinhos Cementeiras Cerealistas E fazendas Contamos com profissionais Qualificados E certificados Em NR33 E NR35 Trabalhamos com manutenções Corretivas programadas Corretivas não programadas Preditivas E preventivas Agende sua manutenção Agora mesmo Pelo fone 459-8408-0769 E economize tempo e dinheiro Airbus Mais agilidade E produtividade Para a sua empresa Você quer dormir bem E ter um sono perfeito? Escolha o colchão certo A Sona Essencial Proporciona uma experiência Inesquecível Com fabricação própria Combinamos qualidade E modernidade Com isso temos o colchão Perfeito para você E sua família Entre em contato WhatsApp 4798415 9595 Ou acesse SonaEssencial.com.br Essencial É dormir bem O sol é uma fonte De energia limpa Gratuita Inesgotável Você já pensou Em usar esta energia A seu favor? Invista em um sistema De energia solar E economize Até 95% Da sua conta de luz Entre contato 539-8130-8053 Ou acesse SoltecEnergia.com.br SoltecEnergia Deixe o sol Trabalhar para você Um ambiente agradável Faz toda a diferença Conheça Renovar Instalação Higienização E manutenção Do seu ar-condicionado E manutenção Em máquinas De lavar roupas Temos também Pré-instalação Para projetos comerciais E residenciais Atendimento em Gramado Canela E região Ligue agora E agende uma visita 549-9128-8561 Renovar O clima ideal Para você A Conta Fis Que é representante Do Sistema Esquestor Somos especialistas Em soluções tributárias Para organizações Atuamos na área Contábil e corporativa Há mais de 18 anos Ofertando softwares Para contabilidades E também de gestão Para empresas De pequeno e médio porte Aos mais diversos segmentos Conheça mais De nossas ferramentas Entre em contato Conosco pelo telefone 553333 2950 Siga-nos em nossas redes sociais Instagram e Facebook Arroba Conta Fis Que Sistemas Você já conhece O homeschooling? Homeschooling Ou educação domiciliar É praticado pelos pais Dentro de casa E os filhos São educados De forma personalizada De acordo com os princípios E valores De cada família Quer saber mais? Agende a sua orientação jurídica No WhatsApp 433424 7884 Doutora Deise Daiane Pereira De Oliveira Advogada homeschooling Especialista em direito De família Peças e acessórios Para motocicletas De todas as marcas Com o melhor atendimento É na Indy Motopeças Faça-nos uma visita O Olavo Bilac Número 24 Em Caxias do Sul Pone 54981161776 Acesse o site MotoIndy.com.br Indy Motopeças O melhor para você E sua moto Santo é teu nome Santo é teu nome Santo é teu nome Santo é teu nome Por que não há Outro além Quem de ti E roça não há Como o nosso Deus Quem não temerá Não glorificará O teu nome Ó Senhor Grandes e admiráveis São as tuas obras Senhor Deus todo poderoso Pois só tu é santo Só tu é santo Tu é santo Pois só tu é santo Só tu é santo Tu é santo Quem não temerá, não glorificará O teu nome, ó Senhor Grandes e admiráveis Participe como a gente Você conectado com a vida A rádio do seu coração Dezoito horas e trinta e dois minutos Maravilha, retornamos aí com a nossa programação, né? Hoje é segunda-feira Aqui em Chapecó está um dia agradável, bom, né? Friozinho, gostoso, né? E estamos aí com nossos convidados aí Para compartilhar um pouco conosco aí O que Deus fará para transformar esse povo aí Só Jesus Mas vamos lá para Gramado Loureiro aí também Entra na conversa com nós aí, Nelson Para mim, irmãos Eu queria pedir assim para o irmão Sérgio Que a gente tem vivido assim coisas Inacreditáveis de De dureza, não sei o que Mas sempre que tem uma passagem Sempre Deus deixa isso Esse momento assim Registrado, irmão E eu queria ler uma passagem aqui Que eu Penso assim que me vê agora a pouco E para a gente que está vivendo isso Que ela está em segunda Timóteo Capítulo 3 diz Os males e as corrupções dos últimos dias Sabe por isso nos últimos dias Sobrevirão tempos difíceis Pois os homens serão egoístas Avalintos, jactanciosos Arrogantes, blasfemadores Desobedientes aos pais Ingratos, irreverentes Desafeiçoados, implacáveis Caluniadores, sem domínio de si Cruéis, inimigos do bem Traidores, atrevidos, infatuados Mais amigos dos prazeres Que amigos de Deus Tendo forma de piedade Negando Entretanto Foge também E eu queria pedir assim por mão Se é isso que está Pensando Sobre nossas vidas Cruéis Esse momento Exatamente isso Se tem uma descrição Se essa descrição Fosse feita hoje Seria igual O que está escrito aí Há praticamente Dois mil anos atrás Seria igual Igual Porque o que está acontecendo É exatamente isso O homem não tem mais temor de Deus Nenhum Dentro da igreja As pessoas quando sentam num culto São poucos Os que estão ligados No Senhor São pouquíssimos Aí você vê pessoas mexendo no celular Sorrindo Você vê pessoa desligada De tudo que está acontecendo No ambiente que ele está Então aquilo ali é um lugar Onde o rei O Senhor está presente O nosso rei universal Está presente E as pessoas estão nem aí Não querem nem prestar atenção No que estão falando Porque a sã doutrina Enonjou aquela pessoa já E não quer mais ouvir Entende? Não suporto mais ouvir a sã doutrina Essas almas estão assim Muito distante daquilo que Deus deseja e quer Só estão na igreja Mas não tem temor do Senhor mais Não respeitam mais Deus Então Na igreja primitiva Quando a igreja falseou o pé Na área do temor E que começaram a viver a imitação da vida E a falsidade Deus matou o casal Ananias e Safira Naquele momento A igreja era pequeníssima no mundo O evangelho do reino Era muito pequeno no mundo Só havia uma influência Do evangelho ali em Jerusalém E E E E E quase nada fora de Jerusalém Naquela época E aí o que que aconteceu? Com aquela morte daquele casal O Senhor Restaurou o temor na igreja de novo E logo depois disso Começou as missões De expansão Porque aí o pessoal Opa Deus está matando Quem está fora do ar Quem está em desobediência Então Eu não acredito Que essa igreja Vai temer Deus Sem Deus fazer coisas fortíssimas aqui Não acredito nisso Deus vai ter que fazer coisas Para impactar todo o povo da igreja Eu não tenho nem ideia Do que ele vai fazer Mas já estou aqui com frio Com arrepiado Porque eu sei A severidade das coisas Que estão chegando Eu sinto o pavor É a desolação mesmo Porque Deus Não deu Investimento Que de tantos Trinta e quatro anos Derramando ouro 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 E só sai tijolo Da nossa boca E das nossas mãos É Só sai madeira Ferna e palha Então A geração de Deus não consegue mais Gerar filhos Para Jesus não consegue Gerar filhos Para Para o pai Porque a igreja Não quer fazer a obra Não tem Apacentamento Pastoreamento Dentro da igreja Porque ninguém Quer perder tempo Com os outros E não dá lucro Para si mesmo O egoísmo É tão grande Como você leu aí Desafeiçoados Ninguém mais tem Sentimentos Respeito Pelas pessoas Ninguém valoriza Mais as pessoas Tu vê Uma pessoa Necessitada Na igreja Eles não estão nem aí Eles estão no grupo De empatia Estão rindo Estão conversando E O que Deus Quer fazer Naquele lugar Não pode fazer Porque nenhum Daqueles vai se Mobilizar Para obedecer O sentimento De Cristo Eles vão continuar Brincando Ali Conversando Com o seu grupinho Domingo Após domingo E aquilo vai embora E esqueceram De Deus Então a gente Prega A gente canta A gente ora A gente está fazendo Tudo que Os ritualismos E os serviços Todos estão fazendo Mas só que Deus não está Tendo lucro Com isso E nem está Recebendo a glória Dos seus servos E nem Consegue usar Os seus servos Os irmãos Estão se usando Não é Deus Que está nos usando Lá de vez em quando Tu vê um batismo Tu vê lá Uma igreja Lá entrou três Entrou cinco Aqui na Quarta da Benção Aqui Desde que começou Esse trabalho Aqui em Cachoeira A gente já Vê um movimento De renovação Do povo Na igreja Um aumento De participantes Nos cultos E nos grupos familiares Isso é positivo? É positivo Mas quem está trabalhando? Quem está produzindo isso? São os novos Que estão chegando Amém Ministro Isso seria Devido a falta De entrega Do povo De se entregar Não é Não é a falta Não é o problema O problema É que As pessoas Querem Viver A sua vontade E não é de Deus Entende? A vontade humana Não quer servir Deus Ele fechou o coração Para Deus E não quer Porque para você Servir Deus Você não pode Ter gosto Não pode ter preferência Não pode escolher lugar Não pode ter tradição Não pode ter horário Para comer Você não pode Para servir Deus Você está na mão Você está na mão Você está na mão de quem Você está na mão de quem Quer fazer coisas E você não pode Dizer não Ah Vou viajar Programei Minha viagem Ah Programei Minha viagem Mas eu só vou Se Deus quer Eu programei Mas Deus Não sei se Deus Vai honrar Amém Né Mês que vem Vou fazer tal coisa Vou fazer se Deus Quer Eu não sou o dono Da igreja Nem da minha vida Eu não sou dono Então a gente vive Uma graça Degradada Nem uma graça real A gente vive Porque a graça real Você evangeliza Você trabalha Para Deus Você gera filhos Para Deus E você permite Que Deus te use Para isso Quando a graça É pura E genuína Então a gente Não está vivendo Nem isso mais Porque o engessamento Religioso Chegou num ponto Que Deus não faz Mais nada Através da gente Eu faço tudo No lugar do céu Como eu gosto E quero Então se é Para fazer um culto Eu vou fazer Do modelo que eu quero Do jeito que eu quero Se eu quero pregar O evangelho Eu vou fazer No dia que eu quero Na hora que eu quero Então O Senhor Não consegue Te usar O Senhor Não vai forçar Você a fazer As coisas para Ele A gente está Nesse estágio Infelizmente Então se Deus Não fizer Um derramamento De quebrantamento Geral Geral O Senhor O Senhor Não arruma Essa igreja E Deus Não vai botar Fora todo o tempo Que Ele investiu Aqui Que nem dá Tempo para Deus Trabalhar Outro povo Eu não creio Que Deus vai perder O que Ele já investiu Aqui Ele vai ganhar Só que Ele vai Nos dobrar Que nem Acreditado O crente Só funciona Na pancada Sabe que eu me lembrei Quando eu era Quando eu era guri Eu aprontava Meu pai vinha e fazia assim Me dá tua mão aqui Ele me agarrava E me dava batuda Não tinha nem como fugir Que Deus passa assim Se é para apanhar Mas que a gente apanhe Mas fique no reino Porque no culto mundial Foi falado assim Uma frase No corpo de Cristo Só fica orgânico Quem é nada É Então A gente tem uma luta Por ser nada Para ser nada E aí outra frase Que foi falada Quando ficar pior Você vai agradecer Pelo que tem hoje Jesus amado Tem alguma maneira Da gente É só esperar É só O que a gente faz Porque assim Se a gente olhar A história de Israel Quando Deus Cercava Israel Dos inimigos O povo lá dentro Fazia Ele viu assim Estamos cercados Logo eles vão entrar O povo começava A fazer conserto Ele começava A perdoar as dívidas Ele começava A liberar os escravos Ele fazia conserto Para quando Deus Botasse a mão nele Tivesse amenizado Tem como nós Fazer isso hoje Ah tem Só que o povo Não está fazendo Tá E o que O que O que a gente Tem que fazer Hoje Para Deus dizer assim Não Tu está fazendo Tem que fazer Tem que ser louco Louco É Tem que fazer assim A partir de hoje Não mando mais em mim Vamos ver o que Que a escritura diz Ide Então vamos Edifica teus irmãos Vamos trabalhar nisso Vamos orar na madrugada Vamos perguntar para Deus Se ele tem cargas Deus me acordou hoje Vamos orar Vamos interceder por quem Eis-me aqui Senhor Traz as cargas Diz-me a oferta Eu estou fazendo Por mim Ou pelo Espírito Então tem que revisar tudo E você sabe Se está obedecendo Seguindo o Senhor Não Porque Uma época Eu tive uma dificuldade Para evangelizar pessoas Depois de uns 10 anos Que eu já estava na igreja Eu perguntei para Deus O que está havendo Que eu não ganho mais as almas É que tu quer fazer Do teu jeito Eu quero fazer Do meu jeito Então me diz Qual é o teu jeito Aí eu fui ver Onde é que estavam os pontos Eu estava querendo Já determinar Para Deus Regras de evangelismo Que não era Direção do Senhor E não tinha Nenhum produto Mais naquilo Então A gente tem que abandonar O comando da nossa vida Tem que agora fazer Tudo como Deus Está fluindo Né Não é como a gente Quer a obra divina É como Deus quer Tem dias que Deus Não manda fazer nada É só para ficar parado Aqui Lendo a palavra Meditando Mas tem dias que Deus Faz um horror de coisa Com a gente Eu quero ficar aqui Trabalhando Sai Aí eu começo a sentir Que tem que sair Tem dias que o Senhor Diz Hoje tu não vai sair Mas eu preciso disso E isso Tu não vai sair hoje Fica aí Que eu quero falar contigo Chega a dar um frio na barriga Então Tu perde o comando pessoal Tu não manda mais na tua vida Ah, mas Se eu não fizer isso Vai acontecer aquilo Mas tem justificativas Para te desobedecer a Deus Não, não tem Irmão Sérgio Sim Algum relato que o irmão Sabe assim Bíblico Da história do povo de Deus De um povo Está na situação Que nós estamos E Deus o recuperou Sim, a história de Israel Em vários momentos Por exemplo Na época de Jeremias O povo estava igual Que nós estamos aqui No ministério de Jeremias Nós estamos assim Exatamente Assim como aquele povo Independente total de Deus E cada um prega a coisa boa E cada um acha Que está na unção Que está na graça Que está na bênção E está tudo enganado Mas estamos sofrendo muito Na verdade, irmãos Na verdade Estamos sofrendo Estamos sofrendo Mas aparentemente Parece que não Porque estamos tendo Muita privação É Estamos tendo Mas isso não é o suficiente Para dobrar ainda E tirar o governo Do ego Da nossa vida Ele vai intensificar Porque o quebrantamento Não chegou Quebrantamento radical O que é o quebrantamento radical Quando Deus perdeu A paciência Para o povo E aí acontece Que entra no Nabucodonosor E queima tudo Quebra tudo E leva todo mundo Para o cativeiro Simbolicamente É o que Deus faz Quando quebra o povo Da igreja Então Isso que já aconteceu É o preâmbulo De um trabalhado Do senhor Na igreja Porque muitos Não foram afetados Diretamente Mas indiretamente E toda a igreja Está sendo afetada Porque a repercussão Econômica Disse social Você vai ver Vai aumentar O número de assassinos O número de roubo O número de assalto O número de estupro Tudo vai aumentar A segurança Não vai ter como Proteger a sociedade Como é que esse povo Todo vai comer Que não tem dinheiro Eles vão ter que roubar E vai roubar De quem tem Não é de quem não tem Como é que você vai Recuperar Só o aeroporto ali Por exemplo Porto Alegre Leva um ano Para ficar pronto E o investimento Que eles vão ter que fazer É tão astronômico Olha o prejuízo Que isso está Gerando Para o social Para o mundo As companhias aéreas Sofrendo Os funcionários Do aeroporto Tudo Sem trabalho Olha as indústrias Todas Não podem Quanto tempo Se recupera A parte operacional De uma indústria Para voltar a trabalhar De novo E produzir Então você nem O povo nem se deu conta Do que vem pela frente Nem se deu conta Quem está nos abastecendo É Santa Catarina Agora É o Paraná Mas e quando Quando a coisa Apretear Até quando Eles vão suprir Lá e cá Porque não adianta Tu ter dinheiro Tu tem que ter o produto Então a igreja Sofreu o primeiro impacto Já Só que nem está aí E acha que está tudo bom É verdade Porque hoje Até A gente mesmo aqui Que Via assim Que tinha Abastância Fartura muito E ofertas Mercados Assim estava Hoje a gente Deu uma passadinha No mercado E já tem produto Assim que já Não tem mais Despontou Já está lá em cima O preço E coisas que Então assim Isso aí é algo Que o senhor nos avisou Deus avisou Porque Como diz lá Deus nunca deixa o povo Sem aviso Sempre usa os profetas Mas quem se preocupou Se nós pegarmos aí De toda a igreja Do senhor Jesus Quem se preocupou Em guardar alimentos Quando foi falado Há quantos anos Já vem se falando isso Se tu conversar Com 10 Eu tenho certeza Que de 10 Um talvez Guardou Se preocupou com isso Muito pouco É muito É muito isso Eu digo 50 De 100 por 1 Irmão Será que essas catástrofes Que nem aconteceu Assim Vão se replicar Em outros lugares No Brasil Aqui Ou será que agora Vem um julgamento Mais De uma forma Mais pessoal De uma forma Só um pouquinho Irmão Sérgio Já respondendo Irmão aí Infelizmente O nosso tempo Vai voando aqui Já quero deixar Para o irmão aí Já fazer as considerações Finais Junto com Aí a resposta Foi o Eduardo Isso vai até Jerusalém Porque lá em Jerusalém Já está com problema Hoje Então é O centro de tudo E o confins O fim de tudo As duas pontas Estão com problema É Ramaz Há pouco tempo Né E aí todo mundo Acha que essa guerra É por causa de dinheiro É por causa de território É por causa Do espiritual Toda essa guerra Irã Lá que ataca Israel Ramaz É tudo espiritual O problema O problema Não é natural É o anticristo Querendo desarticular Jerusalém Né Que é o centro Da morada divina Na terra Né E Eles sabem Que essa Essa onda Que bateu Aqui no Rio Grande do Sul Que é o confin Ela vai migrando Agora como ondas Até chegar lá No fim do norte Do mundo Vai até pro oriente Tudo isso aí Né E a crise da Europa Está estabelecida Só que a mídia Não fala Porque a mídia Hoje está toda Na mão Do inimigo Do inimigo E não vão falar O que é ruim Mas quem mora Na Europa Pergunta pra eles Como é que está a situação Tu nunca vai ver As notícias Falar De coisa ruim Porque Não pode Falar de coisa ruim Porque Essa Esses representantes Satanás Que estão no governo Estão Estabelecendo as coisas Pra ficar tudo Destruído Eles querem tirar O poder de tudo Ficar só na mão deles E que Deus abençoe a todos Voltamos mês que vem Obrigado irmão Deus abençoe Irmão Eduardo Teu tchau aí pra nós Amém Que Deus abençoe a todos E que o senhor nos conceda Misericórdia e graça Pra gente Produzir o fruto Que o senhor espera De cada um de nós Deus abençoe Irmão Nelson Amém Deus abençoe Todo o povo de Deus E que o senhor Perdoe nossos pecados E todo o povo de Deus Seja abençoado Amém Tchau Isso aí irmãos Deus abençoe vocês Obrigado pela Participação Aí o ministro ainda tem Muita coisa pela frente Hoje né Tem monte das oliveiras Pão da vida E novas do reino Né Então É hoje está A agenda está bem dinâmica Está lotada Isso aí Obrigado irmãos Deus abençoe Isso aí você continua ligado Conosco aí A mesa do senhor Não para A mesa Né É farta né Temos todas essas Programações aí Monte das oliveiras Em seguida Ministro da palavra Já se dirige pra lá também Né E aí depois tem Pão da vida né Que também tem a participação Do ministro E novas do reino E novas do reino Fechando né Com participação ali Dos presbíteros também Marcelo Teu agradecimento Teu tchau É isso aí Uma ótima semana A todos aí Que Deus abençoe E sigam o fluir do rio aí Monte das oliveiras Na sequência Pão da vida E novas do reino aí Deus abençoe Deus abençoe a todos Fiquem conectados aí Porque cada vez A gente recebe mais irmãos E fiquem preparados né A gente precisa estar preparado Espiritualmente Pra suportar todas as coisas E que nenhum saia do barco Nesses momentos Deus abençoe a todos Primeiro lugar no seu coração Você ouviu o...